E aí, mazil, me convocou aqui, estou, tá ligado que o pai não foge de uma luta, convocou pra guerra, tô presente, pra quem ainda não me conhece, ladies and gentlemen, my name is MCWL do CXV, presente no podcast de quarentena, pô, aí, aquele podcast pra você poder ouvir em casa, cancela o Netflix, porque a partir de agora, só sarradeira na sua tela, opa, na tela também, né mazil? Porque vai pro YouTube, pô, aí, só sarradeira pra você ouvir e dançar muito, porque a partir de agora, ele, o brabo da putaria, o dono do Rio, Pedro Mazil, do Rio de Janeiro para o mundo, DJ Pedro Mazil, Pedro Mazil, ae, pode anotar, esse já explodiu, o melhor DJ do Rio, porra, é o Pedro Mazil, e mazil, tamo junto, divulga pro mundo, a partir de agora, sucesso, e aí rapaziada, fica em casa, e se previna, tem Deus! Vamos começando mais ou menos assim, ó! Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá por de quatro, eu jogo rabos 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 de quatro, eu jogo rab Toma, toma sequência de papo, papo De quadro que eu jogo rabo, de quadro que eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de papo, papo Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei os que abre a base, vai rolar chuva de bom De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de papo Eu jogo rabo, de quadro que eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de papo Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Você pode me botar com força Você pode me botar com força Você pode me botar com força Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda, festa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda, festa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força Você pode me botar com força Você pode me botar com força Você pode gozar a porra toda Amor, que foda, festa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda, festa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Então é isso rapaziada, olha só, você que conhece aquele filho da puta fofoqueiro Que não deixa tua vida em paz Manda esse recadinho pra ele Fico o dia inteiro falando Ai caramba Minha vida, criticando As minha com Você não, não tá me ajudando Só se complica Falar de fulano De ciclano mais ainda Pega a visão, pega a visão, vem, vem Fico o dia inteiro falando Da minha vida, criticando As minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Falar de fulano De ciclano mais ainda Assis Pros perto e tchau Pra revenger e tchau Já fui Já fui Alô, tá mulher, alô, tá mulher Ela terminou comigo Bebei ahh, to com depressão Bora Meu bem, eu não tô bem, tô excelente Tô pegando todas que passam aqui na minha frente Tô pegando todas que passam aqui na minha frente Meu bem, eu não tô bem, tô excelente Tô pegando todas que passam aqui na minha frente Tô pegando todas que passam aqui na minha frente Se vem uma, se vem duas, se vem três, se vem quatro Tô passando saco, tô nem aí, tô passando saco Se vem uma, se vem duas, se vem três, se vem quatro Tô nem aí, tô passando saco Tô nem aí, tô passando saco Vou te mostrar o saco Vou te mostrar o saco Vou te mostrar o saco Eu vou botar, eu vou tirar DJ Pedro Mazil Do jeito que a menina gosta que a tropa financia Então vai com a pão, batizado com balinha Então vai com a pão, batizado com balinha Loucona, safadinha Loucona, safadinha Se você ficar cansada, você desce Para um pouco, para um pouco, para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica de novo Quica de novo Eu vou botando Eu vou tirando DJ Pedro Mazil Do jeito que a menina gosta que a tropa financia Então vai com a pão, batizado com balinha Então vai com a pão, batizado com balinha Loucona, safadinha Loucona, safadinha Se você ficar cansada, você desce Para um pouco, para um pouco, para um pouco Quica uma vez Quica de novo 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 Só para quem é vagabundo Cadê os vagabundo de plantão aí? Sei que tu gosta da nada Sei que tu gosta safadinha Alô, cadão, alô, cadão Mas só não fala na favela Que tu é minha namorada É assim, é assim, ó Vagabundo não namora Vagabundo tá cavara Para de falar na favela Que tu é minha namorada Então para, então para, então para Daqui vem Hoje tu é só lanche Que eu levo pra comê-la Em casa tu é só lanche DJ Pedro Mazil Hoje tu é só lanche Que eu levo pra comê-la Em casa tu é só lanche Vagabundo tá cavara Para de falar na favela Que tem minha namorada E não para, não para, não para Vagabundo não namora, não namora Vagabundo tá cavara Para de falar na favela Que tu é minha namorada E tu para, tu para, tu para Tu é só lanche Que eu levo pra pegá-la em casa Tu é só lanche Sei que tu gosta danada Sei que tu gosta safada Eu te pego, taco firme Te dou só tapão na cara Mas só não fala na favela Que tu é minha namorada Porque vagabundo não namora Vagabundo tá cavara Para de falar na favela Que tu é minha namorada E tu para, tu para, tu para DJ Pedro Mazil Oito é só lanche Que eu levo pra pegá-la em casa Tu é só lanche Oito é só lanche Que eu levo pra pegá-la em casa Tu é só lanche Caga, bunda, tá cavara Para de falar na favela Que tu é minha namorada E tu para, tu para, tu para Tu vai, tu vai, tu vai Ai caralho Tu vai mamar depois do baile Na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate Só sacanagem, porra No baile do MD Tu vai, tu vai, tu vai Tu vai mamar depois do baile Na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate Só sacanagem no baile do MD Tu vai mamar depois do baile Gostosinho Pra que cana e não para Clima de boate Por cima da minha flora Gostosinho Pra que cana e não para Tu vai, mamar depois do baile Na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate Só sacanagem no baile do MD Tu vai, mamar depois do baile Na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Crema de boate, só sacanagem, não vale do MD Não tem jeito não, filho, cheguei pras foda máxima Tamo ritmando mais um, quem gosta gosta, quem não gosta, só lamento Então, rapaziada, ó, não posso deixar de pedir, né, cara Dá aquela moral lá, porra, na rede social lá, porra, dá aquela moral pro amigo Vamos ajudar o amigo a pagar os boletos Adiciona lá, porra, segue lá, arroba DJ Pedro Mazil no Twitter, no Instagram, Facebook Se inscreve no canal do YouTube também, DJ Pedro Mazil, único e original, valeu? Vamos nessa aí, vamos nessa Pouco papo, muito ritmado, como de costume, valeu? E ó, tirem as crianças da sala, aquelas coisinhas mais pra frente Ai, cara Vem, joga, tá, pra tropa da colombia Vem, 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 vem Alô, 22, alô, 22 Vem, joga, tá, pra tropa da colombia Vem, sentando, no baile da colombia Vem, sentando, 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 sentando Só soca, senhora, você tá dando a minha, só soca É, só soca, senhora, você tá dando a minha, só soca Tô perdendo achota Bota o outro lá, tenta maltrata Na achota, tira, bota na boca Vai, filha da tua, soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Que isso, moleque? Ritmando a porra toda, vambora! Alô, FB, alô, FB! Rebolando o rabetão De lança e breque na boca Ostentando com chefão Senta lá, daquele jeitinho Senta lá, faz um macetinho Senta lá, daquele jeitinho Senta lá, faz um macetinho Faz um macetinho, faz Faz um macetinho Faz um macetinho, faz Esconde ele tudinho Vai, fuma, feitinho, faz Vai, fuma, feitinho Vai, fuma, feitinho, faz Esconde-lhe tudo Tadinha, amei, mas hoje eu não te amo mais Estou me chamando de bobi, só que eu sou... DJ, Pedro Mazil Você no vale, passou a com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você, Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria e que se for do casamento Na sexta-feira, eu curto o baile da Espanha Sabadão, tô na gaiola, depois pronto na Colômbia Do domingo Meu mano, puta que pariu, dia de jogar em casa Curtindo o baile do Mazil Vem soltinho Vem joga na Tcheca Vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro Depois desse bailão eu nunca marmoquei Depois desse bailão eu nunca marmoquei Vem joga na Tcheca Vem joga na Tcheca Vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro Depois desse bailão eu nunca marmoquei Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance do bote não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance do bote não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lanço do set não cansa, na onda da barra tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lanço do set não cansa, na onda da barra tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance, tu bota e não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, tu bota e não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Pra onda de rosto, vocês vão dançar Pra onda de rosto, vocês vão dançar Por menor da favela, acelerou esse passinho Por menor da favela, acelerou esse passinho Vou mandar assim, vou mandar assim, vou mandar assim Alô, Adrezinho, alô, Adrezinho Vitimado, vitimado Vitim, 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 Vitim Vitim, 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 Vitim O puto, o moleque são brabo, muita sinta acelerado Abusca pra caralho, abusca pra caralho Abusca pra caralho, no modo embrasado Um brasa, um brasa, um brasa, um brasa DJ, DJ, Pedro Mazinho O menor da favela, acelerou esse passinho O menor da favela, acelerou esse passinho Vou mandar assim, vou mandar assim, vou mandar assim Abusca pra caralho, abusca pra caralho Busca pra caralho, abusca pra caralho Muito acelerado, a busca pra caralho, a busca pra caralho, a busca pra caralho, no modo embrasado Show me a piece of your heart, a piece of your love, I'm pulling you up to get down, down, down DJ Pedro Mazil It's never enough, I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart, a piece of your love, I'm turning you up to get down, down, down The way that we touch, it's never enough, I'm turning you up to get down, down, down What, sorry, just quickly, what it is? Se você ficar cansada, você desce para um pouco Gica de novo 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 Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly What if it's Um, dois Um, dois, três e quebra DJ Pedro Mazil Vamos nessa! Zero, zero, três Porra, tá maluco? Você joga sujo E eu fico maluco E tô ficando de quatro Fico até o chão Desculpa eu nem me apresentar Fazer que os malvodão Não sou muito de falar O que fazer que é bom Se tá querendo jogar Bora na pretensão Tá me cheio? Banda pra ré Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarra De um copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarra De um copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarra De um copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarra De um copão na mão Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quarto Vai até o chão Desculpa nem me apresentar DJ Pedro Mazil Que faz assim que é bom Se tá querendo jogar Bora na proteção Não me senta para a barra Vai até o chão Desculpa nem me apresentar Prazer com o meu rodão Não sou muito o que falar Que faz assim que é bom Se tá querendo jogar Bora na proteção Não me senta para a barra Pumbo pra cá 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 DJ Pedro Mazil Essa daqui se eu não tocar Dá até merda depois Ê caralho Vamos nessa aí Vai Luan Vai Luan Ritmado 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 Vai Luan Porém a sua postura não fica com pena Vamos se envolver Tata pra na minha bunda Falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições De lado de quatro De frente e de costa Hoje eu quero ganhar Uma surra maravilhosa Vai ser o desgraçado Me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha Dois faixa preta Vai ser o desgraçado Me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha Dois faixa preta Eu macetei Peguei firme a novinha Fiz tudo que ela pediu Aquelas cena que estiga Mina bandida Então toma o que tu gosta Porque tu é conhecida Na pista de faixa rosa Ela bate tudo Até arte marcial Se me der um chá maneiro Hoje vai ganhar um grau Toma a sua danada Toma, toma lá na treta Por isso que tu é a rainha Do quebra, quebra Toma a sua danada Toma, toma na minha treta Por isso que tu é a rainha Do pai da pronta DJ, Pedro Mazinho Vai Luão Te falei, te falei, te falei, te falei, te falei pra sentar devagar Alô da casinha, alô da casinha Pra não te machucar A desliza no pau, vai sentando no pau Devagarinho, 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 devagarinho Pra não te machucar A desliza no pau, vai sentando no pau A desliza no pau, vai sentando no pau Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Pra não te machucar A desliza no pau, vai sentando no pau A esquiza no parro vai citando no faldom Devagarinho, 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 Devagarinho Devagarinho pra não te machucar Ai, minha shareca Novinho vem me botar Seu abrigo E DBeeric de Ferraz Comprou uma moto O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuida do chucar pra nós dar sua multa Chamou no grau, cuida do chucar pra nós dar sua multa Tava baratão no baile, caminha melhor, tá no meio da rua Edu, eu usei risada pedindo por chupir na garupa Edu, eu usei risada pedindo por chupir na garupa Meio de risada, menino, subindo garoto Lida, sai louca, pega ela Vai, quega, sempre ela que eu gosto de santa chuca Então vai, quega, sempre ela que eu gosto de santa chuca Vai, quega, sempre ela que eu gosto de santa chuca Vai, quega, sempre ela que eu gosto de santa chuca DJ Eu não forcei nada, foi tudo naturalmente Ela veio pra minha casa sem saber se tinha gente Eu levei ela pro quarto, os cria tavam intocados Eu disse que eu tô sozinho e nada vai dar errado A luz apagou, olha que perigo Depois que acendeu tava mamando meu amigo DJ, DJ, Pedro Mazinho Depois que acendeu tava mamando meu amigo A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando meu amigo O idurinho você se solta no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando meu amigo A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando meu amigo Ele vai botar Vambora, vambora amor Ele vai botar Vambora amor Ele vai botar Vambora amor Eu não fossem nada Foi tudo naturalmente Ela veio pra minha casa sem saber se tinha gente Eu levei ela pro quarto Os cria tavam intocados Eu disse que eu tô sozinho e nada vai dar errado A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando o meu amigo A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando o meu amigo A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando o meu amigo A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando o meu amigo A luz apagou Olha que perigo Depois que acendeu tava mamando o meu amigo Vou ficar de cato Ele vai lutar Vambora, vambora, amor Vou ficar de cato Vambora, vambora Desenrolei, caiu no papo As novinha tá sorrindo Vai ter que ver Essa é o bicho Vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem Com dinheiro nós comem que quer Vou te puxar aqui com várias mulheres Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Andar de carro importado Fumando um baseado Levar elas pra suíte O puteiro tá formado Maldade tem um na mente Elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão E tal história o xandão Vamos comemorar Quem comanda tudo é nós Elas faz o que nós manda Manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você O ditado é certo Nada é para certo Hoje nós comem você Amanhã outra diferente Agora o refrão Entendeu ou não entendeu Nós só morrem das mulheres Todas que iram é a que a norma Nós escolhem quem nós quer DJ, DJ, pede no vazio Mas só morrem das mulheres Todas que iram é a que a norma Nós escolhem quem nós quer Batei a salve da de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia só rolar Escutando o posito rouco Entendeu ou não entendeu Nós só morrem das mulheres Todas que iram é a que a norma Nós escolhem quem nós quer Desenrolei, caiu no papo As novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho Vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem O dinheiro nós come que quer Tô tipo cheque e curvaram as mulheres Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Andar de carro importado Fumando um baseado Levar elas pra suíte O puteiro tá formado Maldade tenham na mente Elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão Então estoura o xandão Vamos comemorar Quem comanda tudo é nós Elas faz o que nós manda Manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você O ditado é certo Nada é para sempre Hoje nós comem você Amanhã tá diferente Agora o refrão Entendeu ou não entendeu Nós só morrem da mulher Todas piram é a que a norma Nós escolhem quem nós quer Entendeu ou não entendeu Nós só morrem da mulher Todas piram é a que a norma Nós escolhem quem nós quer Bater essa fita de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia só rolar Escutando o fuzido do outro Entendeu ou não entendeu Nós só morrem da mulher Todas piram é a que a norma Nós escolhem quem nós quer 003 Ritimado como sempre Não tem jeito Se é DJ Pedro Mas eu pra caralho Copad Atura ou surta Vamos nessa aí Vamos nessa aí Caralho Essa aqui eu me amarro Vem deslizando devagar Vem caixota É pra quebrar Que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir Marca pra nos fudir Nós é bandido E nós não namora Que isso moleque Dá maluco DJ Pedro Mazinho Vem deslizando devagar Vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir Marca pra nos fudir Nós é bandido E nós não namora É só um pente Aí vai embora É só eu pra tu caixota Desci Poda nos fudir Poda nos fudir M sobre o movimento Que ela faz Deixa o cara fita-ra-t-run Movimento significa O que ela faz Deixa os amigos Tarantão Tá de lança De balinha De whisky Do copão Que ela desce Chereca Desce Chereca Que isso Chereca Que ela sobe Chereca Sobe Chereca Que isso é tchereca, que ela desce tchereca, desce tchereca Que isso é tchereca, que ela sobe tchereca, sobe tchereca Que isso é tcherecão, te corta tchereca, te guarda tchereca Sabe que as novinhas que? Sabe que as novinhas que? Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que, novinha? Tudo começou no Santamaro Tá arritmado, porra, tá maluco Tá arritmado Ô mulher, tu tá tarada Vem de quatro, qu'ti quatro, qu'ti quatro Vem de quatro, v'ti quatro, v'ti quatro Vem de quatro, v'ti quatro, v'ti quatro Vem de quatro, v'ti quatro, v'ti quatro Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima Vem, 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 vem Aproveita, vem por cima Vem sentando, vem cará Eu já te falei que eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando Eu vou sentando, eu vou sentando Vou sentando, vou sentando sem parar Eu sento, 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 eu sento sem parar 3 de 4, 3 de 4, 3 de 4, eu te escoro Eu voto, 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 eu voto Aproveita bem por cima, aproveita bem por cima, bem por sempre, bem por cima Aproveita bem por cima, bem por cima, bem por cima, aproveita bem por cima, bem por cima Então lembrando, segue lá nas redes sociais Arroba DJ Pedro Mazinho no Instagram, no Facebook, no Twitter Soundcode YouTube também Procura lá Arroba DJ Pedro Mazil original Valeu, não tem jeito não, só tem um A saideira do podcast 03 Vambora Todas as surtadas aí Sabe que com o Mazil é assim No skibold, tá doidona de Black Bunny Sai do chão, vem, 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 vem A dança tá me dando mole porque eu tô de cor A dança do dia quando ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No palito do Santamaro Vambora com o barco Santamaro Vambora com o barco Vambora com o barco Só tá me dando mole porque eu tô de greco Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Sentir teste na voca e não para Só tá me dando mole porque eu tô de greco Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No palito do Santamaro Dij. Pedro Mazil